Fala galera, Livelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui no canal, né, primeiramente dar um salve ali pro Omael Júnior, né, a gente tava conversando esses dias aqui nos vídeos do canal, ele falou que o carro dele tava na funelaria, né, fazendo a parte da caixa de ar também, alguma coisa assim que ele tava fazendo no carro dele, eu comentei que o meu também vai precisar, cara, vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que tá tudo zoado ali, do lado esquerdo que tá mais zoado, lado direito até que está bom, mas do lado esquerdo a caixa de ar já era, chegou a fazer um buraco, né, mas é realmente por acaso da mal utilização ali do macaquinho, né, do macaquinho convencional, que encaixa na longarina ali, às vezes o pessoal acaba usando no lugar errado, né, vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, galera, olha como que está aqui a minha caixa de ar, né, do lado esquerdo do carro, tá balançando a câmera aqui, galera, que eu tô segurando com a mão, que é complicado, né, mas ó aqui, ó, chegou a fazer até um buraco, cara, entendeu, né, vou ter que fazer um serviço aqui de funelaria pra arrumar ela, deixar bacana. O que que acontece? Os macaquinhos convencionais, né, você tem o local, você encaixa ele aqui nessa longarina aqui, né, ó, você encaixa ele aqui, né, ele abraça aqui e encaixa pra você erguer o carro. Mas, cada carro tem o local certo pra você colocar o macaquinho, que já vem, tem carro que vem com uma setinha marcando certinho, né, ou às vezes na própria caixa de ar tem uma marcação pra onde que você tem que encaixar esse macaquinho convencional. Às vezes a pessoa acaba usando no local incorreto, né, aí com o passar do tempo acaba acontecendo isso. É, a última vez que eu erguei o carro, eu não consegui ele aqui por causa disso, né, eu tive que ligar ele mais pra trás aqui só pra poder ver se a suspensão tá um pouco mais alta que o lado direito, né, então eu erguei rapidinho e já baixei pra não ficar muito tempo. Aí que eu me motivei a comprar um macaquinho jacaré pra fazer a utilização. Entendeu, galera? Então, como sempre que vocês forem usar o macaquinho original, presta atenção pra ver bem certinho aonde que tá a marcação pra vocês colocar o macaquinho pra evitar de acontecer isso aqui. É, no macaquinho jacaré no Gol Quadrado, você tem os lugares que dá pra você utilizar de mais fácil pra erguer o carro, né, você tem que colocar nos lugares aonde tem mais reforço de ferro, né, eu vou colocar aqui o macaquinho, ó, bem aqui nessa balança aqui nesse eixo aqui, ó, onde ele é reforçado, né, vocês vão mostrar pra vocês aqui na traseira. Você coloca aqui e você erga o carro tranquilo. Se você vir colocar na caixa de ar, aqui no carro não vai aguentar, cara, porque aqui a lataria, né, é que no macaquinho ele não abraça, né, ele é de uma outra forma pra erguer. Lá na frente também é na balança. Vou mostrar os dois lados pra vocês como que coloca pra erguer, né. Vou mostrar agora o funcionamento do macaquinho, que é bem tranquilo e bem fácil. Aqui é o melhor lugar pra você erguer a traseira, né. Caso você encontre outro lugar, né, você também pode fazer, mas procure sempre outro lugar que tenha esses ferros assim, ó, bem reforçado. Se for colocar na lataria, na caixa de ar não vai aguentar, galera. Beleza? Então, galera, pra utilizar o macaquinho, né, é bem tranquilo, né. Você vem e encaixa aqui esse suporte, aqui nessa parte aqui, pra você poder travar ele, pra poder subir o macaco, você tem que girar ela pro lado direito, né. Você vem aqui e gira até travar. Beleza. Agora você vai vir pra erguer o macaco aqui, ó. Você vem, né, e vai só macaqueando ele aqui, ó, e já vai erguendo, ó. Tá vendo lá, ó. Tá erguendo ele, ó. Ó. Entendeu? Aí na hora que você terminou, se você quer baixar o macaco, né, é bem tranquilo também. Você vem aqui na parte aqui, ó, e você gira agora, encaixa ele de novo, e gira pro lado esquerdo, ó. Você já vai baixar o macaco, ó. Ó, você abaixando o macaco lá. Entendeu, galera? É bem tranquilo o funcionamento dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que eu vou pra fazer, pra erguer aqui no golzinho quadrado, a distância que ele fica, né. Ele não vai ficar tão alto assim o pneu, mas livra certinho pra você trocar o pneu. Caso você queira, né, você pode vir e colocar uma madeira também aqui, ó, um suportezinho que eu providenciei, pra dar mais curso, né, pra erguer mais ainda o carro, né. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu erguei no carro a altura que ele fica livre, sem aqui a... essa madeira que eu vou colocar. Entendeu? Então, rapaziada, é bem tranquilo aqui pra erguer o carro, né. Você vai primeiro macaquear ele até você encontrar a posição que você queira deixar bem certinho aqui o suporte no macaco, né. Pra ele não... é... movimentar nada. Então, você escolhe bem certinho onde você quer pôr o... o macaco, né. Já macaqueando. É bem tranquilo, na verdade, né. Ó. Pronto. Já encontrei a posição. Ó. Ele abraçou lá. Agora é só sair o carro, ó. Tá bem tranquilo. Desculpa aí, galera. Passou o carro aqui agora no momento, né, mas... Mais um. Ó, galera. Se eu quisesse erguer mais o carro, né, eu colocaria essa madeira aqui. Mas ó como que ele livrou bem, ó. Entendeu? Ó. Vocês vão conseguir ver, ó. Livrou bem a roda do chão, tá. Ela não vai girar porque tá com o freio de mão puxado, né. Mas, ó. Livrou bem, dá pra você trocar o pneu tranquilo. Lembrando, galera. Isso aqui eu tô fazendo um exemplo. Só pra vocês verem como que funciona. Pra erguer aqui o... o carro, né. Caso vocês queiram fazer a troca do pneu realmente, né. Você tem que colocar ali um suportezinho, alguma coisa. Pra travar o carro pra ele não andar. E se porventura acabar caindo, né. Você não se machucar. Beleza, galera? Bem tranquilo. E agora pra voltar ele aqui, ó. A mesma coisa. Você coloca ele aqui, ó. E você gira ele com cuidado, ó. Com cuidadinho. Você vai girando ele aqui, ó. Pro lado esquerdo, ó. Pra baixar. Pronto. Baixou o carro. Beleza? Bem tranquilo, bem simples. Muito mais fácil de utilizar do que aquele macaquinho convencional. Que você tem que ficar macaqueando, rosqueando, né. Até ele erguer. Vou mostrar pra vocês ali na frente agora. Onde que coloca pra erguer o macaquinho, galera. Então, rapaziada. Erguer ele aqui na frente pra mostrar pra vocês, né. Você encaixa certinho ali na balança ali, ó. E vem pra... Pra erguer ele, ó. Tranquilo também, ó. Bem simples, né. Muito mais fácil do que o macaquinho convencional. Lógico, com segurança, tá, galera. Eu tô erguendo aqui porque eu só vou erguer. Se eu posso trocar a roda, né. Você coloca ali alguma peça, alguma... Até o próprio step embaixo do carro. Se o vento o macaquinho vim cair, você tá seguro. Entendeu, galera? Ó. Tranquilo. Que bacana. Tá bom já, ó. Já consigo trocar a roda. Já livrei a roda aqui tranquilamente, ó. Vou mostrar pra vocês. Já livrei a roda do chão ali, ó. Aqui já dá pra tirar a roda, né. Depois que ter desrosqueado ela ali. Dá pra tirar a roda tranquilo, né. Você vem e troca de roda. Bem mais fácil, cara. Bem mais tranquilo. Muito menos trabalho, né. Muito mais prático. Pra voltar ele também, galera, aqui, ó. É bem tranquilo, né. Você encaixa ele aqui, ó. Volta bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Pronto. Finalizou. Entendeu? Já fiz a troca aqui do meu pneu se faz o preciso. Beleza, galera? Então, rapaziada. Fiz esse vídeo dessa forma ali. Pra poder tentar mostrar ali a forma mais fácil de você encontrar o local, né. Pra você colocar ali o macaquinho hidráulico tipo jacaré aqui no golzinho quadrado. Confesso pra vocês que eu procurei bastante no YouTube mesmo ali o local, né. Pra ver bem certinho onde a gente poderia colocar. Não encontrei nenhum vídeo mostrando os locais melhores pra pôr. Entendeu? Então, resolvi fazer dessa forma. Poderia muito bem fazer o vídeo só erguendo o carro. Beleza, falando o macaquinho, né. Mas o intuito ali era realmente mostrar pra vocês onde fica melhor, né. Então, na traseira e na dianteira ali pra você erguer o carro, né. Dos dois lados. Procura sempre um lugar onde tiver ali o maior reforço, né. Seria na parte das bandejas. E como eu falei pra vocês ali. O macaquinho, esse macaquinho hidráulico ou convencional. Serve só pra você erguer o carro e trocar o pneu, cara. Se você quer um macaco ou alguma outra coisa pra fazer algum serviço. Você tem que erguer o carro. Colocar o cavalete. Aí sim você consegue trabalhar no carro. Mas isso aí pra trocar o pneu tá bom demais, cara. Entendeu? Vale muito a pena. Caso não dê curso pra erguer o seu carro ali, né. Você pode providenciar, como eu mostrei pra vocês ali no vídeo. Um toco de madeira, um cepo ali pra colocar pra erguer. Ou você coloca no suporte pra erguer. Ou você providencia um maior pra colocar o suporte em cima, né. Tira as rodinhas dele ali e coloca ele em cima. Você consegue erguer também. Entendeu? Na minha experiência, valeu a pena, né. Recomendo a vocês também, se vocês comprarem esse macaquinho ou algum outro tipo de macaco. Então, treine em casa, procurem identificar o melhor lugar pra erguer o carro. A melhor forma de erguer o seu carro, né. Pra que quando você precisar, você não se bater na hora que você precisar. Porque quando acontece isso de furar o pneu, cara. Nunca não é um lugar, como eu tô aqui numa rua plana. É sempre um lugar desnivelado, na rua de terra. Tá à noite, tá chovendo e tal. Aí você não sabe usar a ferramenta. Você vai procurar pra trabalhar com ela. Vai ser muito difícil. Então, treine em casa, já saiba o lugar onde você precisa pôr o macaco a hora que você precisar. Vai ficar muito mais fácil. Eu já tenho ciência aqui do meu carro, onde que eu posso erguer. Então, a hora que eu precisar, vou ali rapidinho, ergo, faço o procedimento, não tem nenhum problema. Beleza, galera? Se você curtiu o vídeo, ficou até o final, se inscreva. Deixa seu like. Comenta também ali se você... O que você acha? Espera passar o caminhão. Comenta ali o que vocês acham desse macaco, se vale a pena ou não. Se tem um outro lugar pra erguer o carro. Ou se vocês recomendam algum outro macaco que seja melhor, entendeu? Esse macaco, como é uma ferramenta hidráulica, você também vai ter que manter a manutenção. Está sempre verificando ali o óleo dele, né? Mas isso aí não é uma questão tão ali... Que faça você não comprar o macaco, né? Caso você queira, né? Não tem uma coisa tão intempestiva assim. Pra manutenção dele, é só colocar ali óleo de transmissão, né? De caixa de transmissão, pra manter sempre o óleo ali. Beleza? Valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.